Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gore da divina vontade à minha alma. Abençoa-me, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. O que é a divina vontade? Parte 2. Minha partilha sobre esse vídeo. Foi dito que... sobre os sinais. Eu vou falar sobre os sinais na sua alma. Para você identificar se você já está caminhando nesse dom. Se você já recebeu o dom. Que seja em partes. Porque você não vai receber o dom de uma vez só. Já vai começar a fazer os 31 dias com Maria, ler o volume 1 e já vive o dom 100%. Não. São etapas. É um processo. Mas desde que você diz o sim e você renuncia à sua vontade para viver a vontade de Deus, você já começa a ver mudanças muito claras na sua alma. Uma mudança que eu vejo na minha alma é a alegria, a paz, a perseverança e o conhecimento do meu nada, da minha maldade. O São Luís de Monfau fala que quem faz a devoção à Nossa Senhora, segundo o método dele, vai conhecer seu nada e vai ver que você é uma lesma asquerosa, que por onde passa você deixa a sua baba. A sua vontade humana só faz, só deixa, é asquerosa. Você pensar humanamente é asqueroso. Então, vou falar sobre cada um, o que acontece comigo. A alegria. A alegria eu vejo muito claro quando eu olho para mim antes de conhecer a divina vontade e depois. Por exemplo, nesse período que a gente está vivendo agora, de pandemia, de doença, de morte, eu estaria em pânico. Porque no início da pandemia eu ainda não tinha conhecido o dom e eu estava em pânico. Meu marido quase que teve que me sacudir, porque a gente estava no aeroporto e eu estava em estado de quase passando mal. Por causa do vírus, eu tinha certeza absoluta que eu ia pegar o vírus e todo mundo ia pegar e ia morrer. E aí eu tinha muito medo, muito medo. E aí a gente chegou de viagem, eu fiquei em casa. Jesus me conduziu até esses escritos. Eu agradeço muito a Ele porque transformou o meu medo em paz. Eu tinha medo de tudo. Eu tinha medo de rezar porque eu tinha medo de começar a rezar muito e começar a conhecer o mundo espiritual, as almas. Eu pensava assim, eu vou começar a ver anjos, a minha cabeça era essa. E aí eu vou começar a ver o demônio. E eu tinha muito medo, muito medo disso. E aí, se eu começasse a rezar com o olho fechado e eu comecei a se entrar num estado de espírito, numa quietude, eu ficava com medo de abrir o olho. Então, hoje, isso acabou. Tinha muito medo da morte, muito medo dos meus filhos morrerem, do meu esposo, de ficar sozinha. Eu não conseguia dormir sozinha em casa. Tinha muito medo. O medo da morte, por exemplo, eu acho que o maior medo que todo ser humano tem, eu penso que, pelo menos para mim, era o medo da morte. E hoje, depois que eu conheci a divina vontade, que eu recebia a fé, então, eu não tenho medo mais nenhum porque eu sei que se eu morrer, eu vou para Deus. A minha alma vai voltar para quem me criou. Assim, quando a gente fala, parece ser tão simples. Nossa, mas que Deus criou a gente, que a gente vai voltar. Eu sabia disso, que a gente foi criado por Deus, mas eu não vivia isso. Então, o pecado, o pecado, eu penso que o pecado que causa esse medo na alma. Porque se você está em pecado, você não está preparado para morrer. Você não está com a alma limpa, a consciência limpa. E você sabe que depois que você morrer, você vai para o julgamento, aí você tem medo. Mas, quando a gente está com a consciência limpa, está vivendo, buscando a santidade, está vivendo o dono da divina vontade, a gente não tem medo de morrer. Porque a gente sabe que vai para o céu. Jesus fala para a Luísa que quem vive a divina vontade não tem purgatório. E ele deixa claro isso. Não é que o purgatório não exista. O purgatório existe. Ele está lá. Não vai deixar de existir. Mas, para os filhos da divina vontade que receberem esse dom, que desejarem ardentemente viver esse dom e entregam sua vontade, sacrificam a sua vontade, já vive o sofrimento todo aqui. Então, é uma realidade. Não é uma heresia. Não é um pecado você dizer que vai para o céu. Não. É justamente, é pecado você não querer o céu. É errado você não querer o céu. Todo mundo deve desejar ardentemente o céu. O dom da divina vontade, a santidade é um convite universal para todas as pessoas. E os santos verão a Deus. Isso a igreja fala. Os santos verão a Deus. Então, se você já expia seus pecados aqui na terra e se santifica aqui na terra, não tem purgatório. Tem céu. E aí, isso nos dá a esperança. Essa esperança de que as portas do céu estão abertas para a gente e que eu não preciso ter medo. A alegria, a paz, mesmo em meio a essas dores, a essa tribulação. Claro que tem vezes que a gente vai estar mais passando por testes. Às vezes, o próprio Jesus vai dividir com a gente a dor dele. Então, assim, às vezes você vai ficar mais triste, mais calada. Mas não chega a perder a paz. A ficar desesperado. Então, ele fala isso na meditação das 24 horas da paixão. Que a pessoa que vive a vontade divina, ela aceita todos os estados de espírito. Se eu estou desanimada, é Jesus que está dividindo comigo a dor dele. Porque ele está sendo ofendido continuamente. Então, é uma graça muito grande que ele te dá. Compartilhar com você as dores dele. Mas, mesmo em meio a dor, ele nunca perdeu a paz. Ele viu a cruz e beijou a cruz. Ele não fugiu da cruz. Ele não ficou perturbado com medo. Porque ele sabia que a cruz era um instrumento que ia salvar e santificar os filhos dele. E assim, o filho da divina vontade vê o sofrimento como um meio para se configurar a Cristo e se santificar. E fazer nele a imagem do próprio Jesus. Aí, sobre o que o São Luís falou, da gente se ver como um verme, é assim que a gente se vê. Porque Jesus vai mostrando para a gente que a gente não é nada. Isso é humildade. Você reconhecer que você não é nada. Que Deus é tudo. E você começa a ver que quando você age quando você agia sem a vontade dele reinando, o que você fazia era muita coisa errada. Os seus pensamentos. Como você tratava as pessoas. Como você via o mundo. Como você via... Como eu, por exemplo, eu era uma pessoa que amava julgar os outros. Vivia julgando. Reclamando. Murmurando. E aí, ele te mostra. Você era assim porque você não vivia junto comigo. Eu não habitava no seu coração. E aí você era essa lesma asquerosa que fazia e estragava tudo.